Vou mostrar essa belezura, mostrei esses dias pra trás, parecia que nem... que o tempo nem passou, vai desmamar dia 26, olha essa orelha, olha a grossura dessa orelhinha, essa carinha de relaxa, e esse aqui pra completar, ele ainda tem olhos azuis. Olha o pelo, olha a fuça, compactada. O caramellinho é menor que o cinza ainda, não sei se dá pra perceber. Dois machinhos disponível. Obrigado. 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 Obrigado.